oi pessoal tudo bom começar outro videozinho aqui embora pra casa passei no marcelo motoca já tá todo nos lixados e pessoal a gopro mano ela embaça no frio mano esqueci disso aí vindo pra cá mano moto a gopro toda embaçada vai dar efeito vai dar efeito aí é qualquer sonho sabe quando você quer ver parte do filme está no sonho aí fica tudo embaçado assim sabe então se embaçar aí desculpem eu não tenho um negocinho da gopro aqui que faz não embaçar é tipo um adesivo mano porque a minha capacidade toda embaçada dos lados onde não tem o pinlock aqui sei o que é o gasolina dá acho que dá vai peste ruim e é nóis uma aceleradinha aqui pãs aguenta fi vai eu já fiz um videozinha mostrando tá vendo aqui quiser essa motoca aqui ó vai tá o link na descrição do vídeo aí nem que não contato né do 12 meu meu brother aí que é o dano da motoca tá linda em mano é nóis acho que tem que passar no bate pneus agora tomar ideia rapidão sobre um ponto que tem que fazer na motoca quando ela sair né e é nóis aí ó alguém deve estar embaçando essa miséria ainda não forceram no rosto aí ó garoinha porra tempo mais miséria peste ruim ea motoca chama atenção em mano vocês vão ver no vídeo vocês viram aí no vídeo anterior aí quem assistiu né as mulheres a gente vai ficar tudo olhando é isso que é bom para mulher também é que gostar de uma rosita é um rosa muito top rosa fluorescente mano botar um direto aqui ó o bairro em não me assusta não é uma peste ruim ao transito é louco e abrir um pouquinho aqui para dar uma ventilada o Rodrigo precisa respirar e aí 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 fecha que não dá para passar nada não dá 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 agora dá cá aí é a faixa amara a faixa amarela pãozinho amarelo então quer te tem construções na peça tá oi e aí a gente vai passar ai cara esqueci ainda mais subido acima na moto é da hora tem força deslizamentos radarzinho quem viu o vídeo anterior o busão o caminhão me aceitou vou fazer ultrapassagem bagulho e se o tiozinho está com o farol ligado está quebrado só quem é macho usa rosa vamos cair para cá para rodovia novamente o foda desse retorno que é muito longe muito para frente na verdade aceleramos agora aceleramos hard de terceira começando de terceira 120 assim e um piscado de olhos ai a porra frio que é retinha que está fazendo um top speed passar no meio né vai que tem radar tomar multa com a moto dos outros não dá aí vou ter que transferir para minha habilitação ai lascou e ai tio vai passar peste de mune só na garoinha deixa eu limpar aqui esqueci de limpar desculpa ai pessoal é nois eita e relembrando ai acho que talvez domingo agora já estarei em Campina Grande vou para João Pessoa depois vou para Campina Grande João Pessoa só vou para o ponto breve detalhes fila indiana já embaçou vou ver peste ruim ai ainda não embaçou não que bom eu nem 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 mudar toca a música do Rosas de Sarão na cabeça dá para a música acho que é Incompletute muito legal do ano 90 eu estava escutando ai foi legal a música eu gostei da buzina dessa moto buzina forte da porra botar gasolina também né para não postar no barato pneu eu boto gasolina tá me dando fome já acho que é uma hora da tarde os caras perguntam Rodrigo você trabalha do que mano estou desempregado estou só na no não quer seguro é nóis carrai é nóis carrai mano se eu brincar essa moto aqui acho que ela tem a mesma força da Z mesmo torque né cabe-cha até um torque gostoso gostoso ai que flutabão faz é ruim iu vai dizer que não anda 650 tem que andar não tem que voar acho que ainda não espero que não ai que frio na bacurinha mano tá frio também já estou com o fio na mão falta que faz uma luva isso tiozinho deu certo então você pode entrar desculpa ai estou gripado vamos lavar o carro tio tá pensando de água lá em casa tem lavile bakery o que que é bakery bakery quanto tempo de vídeo um pouquinho já oi tudo bom bakery e é nóis mano tocioso pra viajar hein mano sai louco mano muito tempo que eu fui em Campina Grande já nossa é o lugar bom da porra só vindo as suas manas ai de Campina Grande tamo jantos aqui é o retroso de engol da minha moto por isso é o retroso de engol que eu gosto é gostosinho é pequenininho panso bonito dá pra você enxergar colocar no lugar certo assim você me colocar no panzinho certo você enxerga perfeito aí tá o trânsio ao trânsio ó o buraco você é louco pô pessoal dá uma dá uma dá uma buzinada com os caras abrirem miserável dois caras aqui atrás com a mão dos outros então tem que tomar mais cuidado ainda né não é não é não é não é não é não é mas farol fecha não farol fecha não farol os caras caíram pra direita é aí ó PCX motinha legal hein oi tudo bom mulheres de olho motinha chama atenção fio vai bora peste ruim e tá porra tamanho do buraco mano cê é louco não caiu pra cá que eu sou ruim uma embreagem essa é uma tão estranha mano acostumado com a minha né aí complications aqui ó mais um recapeamentos passa isso não peste ruim tá embaçando ainda não parece parece que é não radazito ela é radazito aham tamo do buraco mano ó pessoal isso aí vou jogar o videozinho aqui tamo junto é nóis valeu tchau e até o próximo vídeo ó fui